Alegria As canções vibravam os corações quanto a banda infernal Folião dos poliões, todo tu eras intrude Teu nome fica gravado e jamais é apagado Pois está escrito em todo o mundo Foi sempre assim e assim sempre será Sábita, grande Sábita, é para ti esta homenagem Tu há de estar sempre cá E nas cegadas lá estavas alegremente E quanto ao der Carnaval Há de ser sempre falado na boca da nossa gente Foi sempre assim e assim sempre será Sábita, grande Sábita, é para ti esta homenagem Tu há de estar sempre cá E nas cegadas lá estavas alegremente E quanto ao der Carnaval Há de ser sempre falado na boca da nossa gente Tu espalhavas alegrias Mal chegado ao Carnaval Tocavas belas canções Vibravam os corações quanto a banda infernal Folião dos poliões E todo tu eras intrude Teu nome fica gravado e jamais é apagado Pois está escrito em todo o mundo Foi sempre assim e assim sempre será Sábita, grande Sábita, é para ti esta homenagem Tu há de estar sempre cá E nas cegadas lá estavas alegremente E quanto ao der Carnaval Há de ser sempre falado na boca da nossa gente Foi sempre assim e assim sempre será Sábita, grande Sábita, é para ti esta homenagem Tu há de estar sempre cá E nas cegadas lá estavas alegremente E quanto ao der Carnaval Há de ser sempre falado na boca da nossa gente Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em Té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenac Tens o blog do Carnaval